São 30 Anos Nesta cantiga a minha vida é tema principal Mas a entrega de sempre, ai vai ser igual Não está diferente a alma carente da menina mulher Que sempre deu tudo de mais profundo e melhor dos seus seres E se hoje o sucesso é mais do que eu peço, o meu querer também é E por cada degrau que ainda subo, mais canto com fé Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao céu Por estas marcas no gosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu Por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu Por tudo isto que é tanto, a voz eu levanto e dou graças ao céu São 30 Anos De perdas e danos, recompensas também Nada repenso, só agradeço, quero o mal, quero o bem Feitas as contas, nos prós e nos contras, não fiquem a perder E se mais 30 Anos vierem, vou sempre agradecer Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao céu Por estas marcas no gosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu Por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu Por tudo isto que é tanto, a voz eu levanto e dou graças ao céu Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao céu Por estas marcas no rosto, por estas marcas no rosto, por estas marcas no rosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu Por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu Por tudo isto que é tanto, por tudo isto que é tanto, por estas marcas no rosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu Por este tempo vivido, chorando e sorrindo, eu dou graças ao céu Por estas marcas no rosto, de amor e desgosto, eu dou graças ao céu Por tudo aquilo que tenho, por tudo aquilo que tenho, olhar-me no espelho e ter orgulho em ser eu Por tudo isto que é tanto, a voz eu levanto e dou graças ao céu